O coração de Maria, como já disse, a primeira reina. Parabéns! Continuem o coração da igreja. Continuem leitos, missionários e missionárias. Nós aqui é o Mário Francisco e aqui a filha que é o Papa dos Conselhistas, que é o coordenador nacional, é o Mário Francisco. Obrigado, meu querido Dom Andrano. Em nome dos assessores eclesiásticos nacionais, em nome do grupo executivo nacional, em nome do grupo de apoio, que é o saudar. Aqui da Casa de Maria. Os conselhistas aqui presentes, os conselhistas que eu acompanho na TV aparecidas. E eu quero repetir aquela frase, que há 64 anos foi pronunciada na Espanha, na caminhada Santiago de Compostela, quando 70 mil jovens diziam a Santiago Santos, de Santiago Apóstolo. Hoje nós teremos a segunda casa da mãe aparecida dizer Aparecida Santos, Reaparecida discípulos missionários. Eu quero fazer presente as palavras do nosso querido Papa Francisco, ditas e mandado a dizer mais de uma vez aos conselhistas do Brasil. Queridos conselhistas, cuidem do carisma de vocês, senão vocês não têm sentido desistir. Não atraiçoe. Cuidem do carisma de vocês, que é a transformação dos ambientes. Segundo, como é que...